Salve, salve família! Estou passando hoje para agradecer a Deus, ao Todo-Poderoso, por nos proporcionar. Hoje o canal Jefferson Ligerinho bateu a meta de 12 mil inscritos, talvez para alguns isso não é nada, mas para Jefferson Ligerinho foi um trabalho árduo que ao longo de um ano e meio, dois anos mais ou menos, a gente vem visitando toda essa região ribeirinha, desde a Foz, entre os estados Sergipe e Alagoas, até Piranhas, até Canindé, filmando toda a prainha, filmando toda a cidade, tudo que é bacana e tudo que acontece em cada prainha, como ficaram as prainhas com a vazão do Rio São Francisco no ano de 2022 e também agora no ano de 2023. mostramos todas as cidades e como ficaram cada cidade, os riachos de Pacatuba, a Foz do Rio São Francisco, as festas culturais de final de ano, Cavalgada, Pega de Boi, o Carnaval, não só aqui de Neópolis, como toda essa região, e o melhor Carnaval do Sergipe acontece aqui na cidade de Neópolis, então acompanha conosco, que Papai do Céu abençoe você, que tira seu tempo para se inscrever, para compartilhar, para assistir, para deixar o seu coraçãozinho, para deixar o seu like e o seu comentário, não só no YouTube, como também lá no arroba jefação ligeirinho no Instagram, como lá no Quai, como no Facebook jefação ligeirinho, como no nosso WhatsApp, o trabalho é imenso, é enorme, e graças a Deus hoje chegamos à meta de 2 mil inscritos, graças a Deus, graças a você, que o Papai do Céu dê em dobro tudo aquilo que você deseja para o canal Jefação ligeirinho, fica com as bênçãos do Papai do Céu, e eu carrego no peito aqui, a minha cidade, Neópolis, a cidade a qual nasci, a cidade que eu me criei, que o Papai do Céu vos abençoe e fique com Deus.